Bom dia, galera! Bom dia, Paz e Senhor Jesus pra vocês! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque comigo já está ficando bem, já estava passando mal. Dei uma sumidinha aí com os vídeos porque eu não estava aguentando. Meninas do céu, peguei uma gripe, que misericórdia. Não foi só eu, foi eu e os meninos também. Mas pra honra e glória do Senhor já estamos melhorando, tô fã ainda, mas o mal já passou. E vim trazer um vídeo de uma collab hoje com vocês, né? Uma collab sobre cuscuz recheado, né? Parceria com as amiguinhas aí. E eu vou estar fazendo um cuscuz recheado pra vocês. Vou fazer com o que eu tenho aqui em casa, tenho certeza que vai ficar uma delícia. E vou estar aqui mostrando pra vocês qual vai ser o recheio, do que eu vou fazer esse cuscuz, tá bom? Pronto, galerinha. Olha aqui, eu vou fazer com salame picadinho. Tem uma mosca rejoada aqui, queijo, mussarela ralado. Aqui tem azeitona, tomate, cebola. Aqui tá o meu cuscuz molhado. Gente, você não sabe como que faz com cuscuz? Eu peguei dois copos desses, tipo americano, e meio de cuscuz. E pus um copo de água e deixei de molho por 40 minutos. Ele ficou assim, ó, molhadinho, soltinho. Esse é o ponto do cuscuz, ó. Ele tem que ficar molhado, úmido, né? Ó, mas não pode ficar paçocado, né? E agora, eu vou estar montando aqui pra vocês verem como que eu faço. Porque, gente, eu não sei equilibrar muito bem com essa mão de cara, não. Mas vou tentar, ó, ó, pra vocês verem, ó. Ele tá molhadinho. Ele tá molhadinho, mas não tá seco. Ele não tá empedrado, como se dizem, né? Ele ficou aqui de molho 40 minutos. Aqui tá o salaminho picado, né? O queijo, azeitona e... Vou refogar aqui o salame com a cebola, tomate. E vou montar pra vocês verem aqui, tá bom? Vou pôr vocês no tripé. Não reparem minhas panelas, que é véia, feia. Precisa renovar, mas parece mesmo. Vamos lá fazer esse cuscuz junto comigo? Gente, eu vou estar aqui mostrando pra vocês como que eu faço, né? Eu vou estar fazendo um horário de almoço, porque é o único dia que deu pra mim gravar esse vídeo. E a gente vai comer de almoço, né? Aí eu vou fazer o acompanhamento, arroz, feijão, uma carne e o cuscuz aqui. Pra vocês estarem vendo, né, como que eu faço. Gente, essa cuscuzera aqui minha é feia, véia. Eu pus esse papel aqui porque aqui meu marido improvisou um parafuso aqui, porque tinha quebrado o negócio da cuscuzera. Meu marido fez um improviso e eu deixo esse papel alumínio aqui, pra não ficar feio, né? E não passar ferrugem, essas coisas, pra comida. Então vamos lá. Primeiro, você vai fazer pôr o cuscuz de molho, né? Igual eu falei com vocês, põe o cuscuz de molho. E aqui, deixa eu posicionar vocês direito aqui. Não repare, porque é horário de pico aqui em casa. A gente tá fazendo almoço e tudo ao mesmo tempo. Eu vou pôr o cuscuz. Vou pôr um bocado cuscuz. O cuscuz, você nunca soca ele, tá, gente? Você põe do jeito que ele cair, você deixa. Não fica socando ele, não. Tá bom? Você dá só uma espalhadinha, assim, ó. Pra ele ficar na cuscuzira inteira, mas nunca faça isso, tá? Aí agora aqui, eu vou refogar o salomim. Tá frito o salame, eu vou pôr a cebola, tomate e azeitona. Não vou pôr sal, não vou pôr alho, não vou pôr nada, porque o salame é bem salgadinho. Na azeitona tem sal, no queijo tem sal, no cuscuz eu pôr um pouco de sal, né? Eu vou pôr aqui só um pouco de chimichuí, pra dar aquela picançazinha com pitada de orégano, né? Aqui não precisa muita coisa, gente, porque ele vai cozinhar também, junto com os cuscuz, né? É só pra refogar mesmo. Vamos desligar aqui e vamos pra cá. Vamos voltar aqui, né? Rechear o nosso cuscuz. Vamos encher aqui. Agora a gente vem com o resto do cuscuz. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou cozinhar. Depois que ele estiver cozido, eu venho com um pouco de manteiga, põe aqui por cima, o orégano e o queijo, tá bom? Então vamos levar pro fogo agora. A cuscuzera, vocês sabem, né? Tem que ter água embaixo. Pronto. Depois que ficar pronto aqui, eu venho com o queijo uns minutinhos antes de desligar. Jogo o queijo, o orégano e um pouquinho de manteiga aqui pra finalizar. E vamos deixar aqui o nosso cuscuz cozinhar. Eita, meu Deus, que até sujou a panela aqui. Não tem problema, não. Sujo de cuscuz mesmo. Daqui a pouco eu volto com o resultado final pra vocês. Gente, meu cuscuz ficou assim, ó. Pus uns ovinhos de codorna, azeitona por cima, recheio de salame, tomate, cebola e azeitona. Vamos ver como é que ficou, né? Gente, se ficou o cuscuz, ó. Bem rechadinho. Né? Gente, ficou assim, o cuscuz ficou lindo. Perfeito. Vamos comer agora. Né? Tô de parabéns. Vamos ver o sabor agora. Fala, galerinha. Voltei aqui pra finalizar o vídeo do cuscuz com vocês. Vocês viram aí que deu certo, né, galera? O cuscuz ficou bom. Gente, eu tô deitada aqui porque eu tô só o pó da rabiola. Menino do céu, a gripe quer me largar, não. Mas eu vim aqui pra finalizar o vídeo e falar o nome das amiguinhas que vão estar participando desta collab comigo, tá, gente? Quem vai estar participando dessa collab, quem convidou a gente pra fazer essa collab foi dia a dia com Betinha, me chame de mai, Fabi Bueno, Carol Lima Camargo, Esmeri Receitas e Vlogs, Camila Sobrinho, Daiane Mãe de Três, Larna Cássia Vlogs, Márcia Oliveira, Fátima Caldeira, tá bom? Essas são amiguinhas que vão estar. E Camila Soares também, tá, gente? Vai estar participando da collab, tá bom? Vou deixar aqui o nome delas, aqui também. Ou aqui, ou aqui. Vou deixar aqui pra vocês, em algum lugar, uma listinha com o nome delas. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o arroba delas, pra vocês estarem entrando lá e assistindo o vídeo delas e vendo qual o recheio do cuscuz dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma collab que a gente fez. Espero que você reproduza essa receita, goste, porque eu gostei, ficou muito bom. Gente, eu só não comi mais porque eu tô gripada, né? Então, tá bom que tá ruim, mas ficou muito bom. Fique com Deus. A paz, Senhor Jesus. E tchau. Fala, galerinha. Voltei aqui pra finalizar o vídeo do cuscuz com vocês. Vocês viram aí que deu certo, né, galera? O cuscuz ficou bom. Gente, eu tô deitada aqui porque eu tô só o pau da rabiola. Menino do céu, a gripe quer me largar, não. Mas eu vim aqui pra finalizar o vídeo e falar o nome das amiguinhas que vão estar participando desta collab comigo, tá, gente? Quem vai estar participando dessa collab, quem convidou a gente pra fazer essa collab foi Dia a Dia com Betinha, Me Chame de Mai, Fabi Bueno, Carol Lima Camargo, Esmeri Receitas e Vlogs, Camila Sobrinho, Daiane Mãe de Três, Lar da Cássia Vlogs, Márcia Oliveira, Fátima Caldeira, tá bom? Essas são amiguinhas que vão estar. E Camila Soares também, tá, gente? Vai estar participando da collab, tá bom? Vou deixar aqui o nome delas, aqui também. Ou aqui, ou aqui. Vou deixar aqui pra vocês, em algum lugar, uma listinha com o nome delas. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o arroba delas, pra vocês estarem entrando lá e assistindo o vídeo delas e vendo qual o recheio do cuscuz dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma collab que a gente fez. Espero que você reproduza essa receita, goste, porque eu gostei, ficou muito bom, gente. Eu só não comi mais porque eu tô gripada, né? Então, tá bom que tá ruim, mas ficou muito bom. Fique com Deus. A paz, Senhor Jesus. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.